Quando o céu pegar cinzento, sem alento o céu vai Chames é maciando e sara e mundo é pra rezar Quebrando o pé quebrado, o ventre virado Mas o que abriu ferida, a dor que pisca, vão curar Eles rezarão em cruz, rolando em nome de Jesus Pra que seja fechada a estrada, onde o mal quer caminhar Costurando em patoar, rezando em língua e uva Africana, vinte, chamam em ritual seus orixás Maciando é doutor, na ciência de vencer Doutorado em pão e igual Sara e muda, vence o mal Quanto vale tal poder Força que Deus põe nas mãos De quem sabe dividir Multiplica o saber Sete mil vezes e a luz Do sol vem pra esclarecer Chegou pra mais aprender Chegou também pra ensinar Nem toda a terra Nem toda a terra dá bom frio Mas no mundo há quem plantar Na alma se é mentira a paz As pedras terão seu valor Quem se me acolhe a rima Aprende e ensina o verbo amor Quem não der conta dos dias Da vida ignora as leis Valendo os Virgem Maria São Miguel seja o guia Livra e muda e sorridez Dá o amor, dá-nos perdão, Pai Nos ensina a perdoar Quem nos fere, quem nos julga Quem mais pode não ajuda Não nos deixe condenar Por seguir seus sinais Ó Pai Aprende e ensina o verbo amor Aprende e ensina o verbo amor